Estamos aqui ao vivo no UMB Podcast com você! Esse é o programa que só traz gente extraordinária. Pessoas que têm história pra contar. Porque o nosso UMB Podcast é o número um. É o original. É ele, Adriano Gatão. Polêmica. É polêmica. Se é verdade que Adriano deu o redondo. Opa, opa, suspeito. Opa, não, suspeito nada. Não era pequeno, nem queria de se esconder. Eita, olha, olha galera. Adriano, nome completo, Adriano. Pra galera saber. Adriano César da Silva. Adriano César da Silva, filho de... De Luizinha e de Edmilson Cartório. Diga pra galera qual era a profissão de mamãe. Que muita gente não sabe. Era a rainha do cabaré. Como é a história, meu amigo? A rainha do cabaré. Da rua que era chamada... Rua da Foice. Rua da Foice. Mas, a gente falou no outro programa, mesmo ela tendo esse trabalho, mas ela nunca fez tudo isso pra ajudar os seus filhos, pra nunca faltar nada. É verdade, nunca faltou nada. Nunca faltou nada. Nós nunca passemos fome. Diga pra sempre.